Jogo Aieto, a rádio oficial do Festival de Verão FV, 20 anos! Estou aqui com o Silva, que vai fazer uma participação no show da Anitta. Me conta, é a sua primeira vez em Salvador? Não é a primeira, eu já tenho vindo pra cá nos últimos tempos, eu fiquei apaixonado com Salvador, sempre gostei, mas vinha pouco. Aí de repente vim, acho que uns dois anos atrás, agora eu acho que eu me encontrei em Salvador, sabe? Você sente a diferença, né, do clima? Muito, muito, eu amo essa cidade, sempre fui muito bem recebido aqui, acho as pessoas muito simpáticas e muito bonitas, assim. Aqui tem uma luz, né, essa cidade tem um negócio. Oferecimento Itaipava, patrocinador oficial do Festival de Verão Salvador 2018. E serviço Chevrolet, de oferta em oferta, você prepara seu carro para dar show no verão.